A galera aqui, Vô, já tá pedindo uma piadinha. Uma piadinha? Uma piadinha. Então fala, escolha aí o quarto que você quer. Não. É o seguinte, pediram aqui, do Papo do Urubu. É, o Papo do Urubu? Opa, aquele também é bom. É bom. O quarto é de um experimento, o pedaço. Era a dor, rapaz? Olha lá, olha lá. É, a dor, rapaz, os dois começaram a se teimar, porque não tinha nojo. Não tinha nojo. É, falou, não, eu não tenho. E o outro, olha, eu também não tenho. Eu também não tenho. Então, você sabe o que nós vamos fazer? Logo de manhã cedo, nós vamos caçar o Urubu, vamos ver se nós matamos o Urubu, para comer o Papo dele. Que nojo. E eu vou fazer o que? Não sei. Eu era os rapazes lá, eles ficam. É, então, ele falou assim, mas tem uma outra coisa, para o Papo do Urubu ficar bem carniçado mesmo. Nossa Senhora! Precisa fritar ele, mas mal passado. Aí é que o trem perde. E você bem sabe, que o Urubu só come? Carniça. Nossa Senhora! Então, aí, no outro dia, foram caçar o Urubu. Caçar o Urubu. Mataram o Urubu. Acharam o Urubu, mataram. Circeram, arrancaram o Papo dele e fizeram. O Papo é aquele negócio que fica debaixo do... Isso, fica lá... Aquele gogó dele. Isso, no gogó dele. É onde para só o resto mesmo. É como se fosse onde ele não escova o dente. É o depósito. É o depósito. Então, aí arrancaram o Papo do Urubu, tudo direitinho, né? Eles ficam aquela teimosia deles, né? Não, porque eu não tenho nojo, não tenho nojo deles. Fizeram mal passado ainda. É, então, fizeram o Papo do Urubu mal passado e um já entrou, hein? Entrou, mas comeu a revirinha. Ai, que nojo! Ele não aguentou. Não aguentou? Não aguentou, vomitou tudo. Que nojo, pô! O outro falou assim... Olha lá, olha lá, fala lá, olha lá, olha lá, fala lá. Olha lá, olha lá, olha lá. O outro falou assim... Pois eu vou comer tudo esse vó. E aí E aí Hahahaha 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 Now the world don't move To the beat of just one drum